Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é antes do sábado é o que? Domingo. É, domingo. Então é o pior sábado. Pelo amor de Deus, o pessoal tá com o seu nome. Fala aí. Atos. O pessoal é confuso, né? Antes do sábado, não. É quinta, depois é o que? Sábado. Sábado. O que é? Domingo. É quinta, depois da quinta é o que? Domingo. É domingo. É, é. Agora é confuso. Você vai com quem, Atos? Com a minha esposa e um casal de abuso. Tá, quantos dias tem a semana, então? Já vamos falar aí. Sete. Quais são? Fala. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Conta aí, então, quanto dê. Faz assim de novo, conta lá. Fala lá. Um. Um, dois. Segunda, terça, quarta. Não, segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Ih, são seis? Olha lá, qual que é o seu nome? Sandra. Sandra, qual é quem é a Sandra veio? Deixa o pessoal da Sandra, tá lá em cima. Olá, aí. Doi, oca, azul. Eita, nós. Ei, Sandra, tudo bem? Sandra, tá gostando, Sandra? Adorando. Que legal, Sandra. Quantos dias você tem em cada mão, Sandra? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Levanta as mãos, as duas. Conta pra gente, então. Voz alta, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, dez, 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 dez. Ah, então conta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, dez, onze. Não é onze. Não, então não é. Não. Não, ela tá preocupada. Falta o Bet. Falta o Bet. Se você fosse contar, qual que é o seu nome? Bianca. Bianca veio com quem? Bianca? Ah, tá liso. Então conta pra gente, Bianca, o que é o certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Você entendeu? Depois do cinco vem o... Oito. Não, cinco, seis, depois? Oito. Oito. Bet. Bet. Oito, nove, dez. Oito. Seis, oito, nove, dez. Tá, então por exemplo, a... Por que que tá dando onze? Então eu pergunto, a branca de... Você conhece a branca de neve? Sim. Ela tinha quantos anões? Seis. É, morreu um. Bet ou anões. Bet ou anões? Olha lá. Quantos? Bet ou anões? Não. Não é isso. É, Bet. Não é isso. É Bet ou anões? Não é isso. Não é isso. É Bet ou anões? É Bet ou anões aqui, ó. É Bet ou anões? Ela aceita tudo. O James Bond. O James Bond. É. Qual que é? É o zero, zero? Ela aceita tudo. Seis. Seis. Zero, zero, Bet. Aqui, ó. Que que é? Zero, zero... Eu quero Bet. É. Esqueceu do Bet. Mano, eu não tô acreditando nisso. Que nem a semana. Você falou que a semana tem quantos dias? Segunda, terça, quarta, quinta... Seis. Ou sábado. Peraí, já voltou. Quantos dias tem a semana? Bet. Quem é Bet? Bet não é número. É sim. Bet? Não é número? Seis, Bet, você precisa da escola? Você não aprendeu na escola? Depois dos seis vem o quê? Bet. Bet? Não. Oito? Não, não sei. Faz uma conta rápida. Cinco mais um. Seis. Mais dois. Oito. Menos um. Peraí, você tá me confundindo. O que é? O que é? Bet? É o Bet. Ah, não serve. Eu nunca vi esse número na minha vida. Você não aprendeu na escola? E depois dos seis vem o quê? Oito. Bet! Tem onze dentro na mão? Nossa, amado. Como pode? Por que a cabeça do Bet aqui? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.